Vai começar a festa, tô pronta pra me soltar Solta o som de Jake e hoje eu tô louca pra dançar Prontinha, só pra te provocar Quando a batida encaixar eu vou até o chão Tu perde a linha me olhando, vê se não erra não Vou ficar aí bem pertinho só pra te provocar Vem, que hoje eu quero, eu sei que você quer Me ver dançar, assim toda mulher pode me olhar Que hoje eu tô louca, louca, louca Desce que desce que desce, desce que desce gostoso Sobe que sobe que sobe, rebolo de novo Desce que desce que desce, desce que desce gostoso Sobe que sobe que sobe, rebolo de novo Não tira o olho de mim, que hoje eu tô afim DJ se concentra e solta essa batida Tô te esperando ali do lado, então vem Que hoje eu tô louca Lou, 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 louca Vai começar a festa, tô pronta pra me soltar Solta o som de Jake e hoje eu tô louca pra dançar Prontinha, só pra te provocar Quando a batida encaixa eu vou até o chão Tu perde a linha me olhando, vê se não erra não Vou ficar aí bem pertinho só pra te provocar Vem que hoje eu quero, eu sei que você quer me ver dançar Assim toda mulher pode me olhar Que hoje eu tô louca, louca, louca Desce que desce que desce, desce que desce gostoso Sobe que sobe que sobe, rebolo de novo Desce que desce que desce, desce que desce gostoso Sobe que sobe que sobe, rebolo de novo Não tira o olho de mim, que hoje eu tô afim DJ se concentra e solta essa batida Tô te esperando ali do lado, então vem Que hoje eu tô louca Lo, 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 lo Vai começar a festa Vai começar a festa Tô pronta pra me soltar Solta o som de Jake e hoje eu tô louca pra dançar Prontinha, só pra te provocar Quando a batida encaixar eu vou até o chão Tu perde a linha me olhando, vê se não erra não Vou ficar aí bem pertinho só pra te provocar Vem que hoje eu quero, eu sei que você quer Me ver dançar, assim toda mulher